É impossível passar por tantos lugares que contam a história da cidade e não parar num local onde até hoje estão os aromas e os sabores de um passado glorioso. O restaurante de comida alemã mais famoso da cidade é conhecido pelos seus 115 tipos de pratos cuidadosamente preparados. Mas o que pouca gente sabe é que a Taberna Alpina já foi palco de momentos muito importantes para a Teresópolis. Uma foi a construção da estrada Rio Teresópolis porque todas as reuniões que a DNR fizeram foi dentro da Taberna Alpina para resolver o problema da estrada. Os engenheiros chegavam, a dona Erna esperava até meia-noite, meia-noite e meia chegava o engenheiro cheio de lama e aqui fazia reunião para resolver o problema da estrada Rio Teresópolis. Isso é um dos casos marcantes. E até hoje eles mantêm todo aniversário da estrada Rio Teresópolis um almoço na Taberna Alpina. Todo ano eles fazem esse almoço. Também na época do cinema em Teresópolis nós tivemos vários artistas, Grande Otelo, Jesse Valadão e muitos outros artistas almoçando dentro da Taberna Alpina. A Taberna Alpina, fundada pela austríaca Erna Natan, é um ponto de referência na história recente do município. Tanto é que o local foi tombado como patrimônio histórico do município. A Taberna Alpina é uma casa conhecida. Quem fez uma tradição Taberna Alpina? A Taberna Alpina, Erna Natan. Ela quem fez uma casa. Se hoje Taberna Alpina é o que é, é por causa da Dona Erna. E através da Dona Erna, todos os políticos o respeitavam. Gostavam da Dona Erna. E o retribuía com essas reuniões. E até hoje, todos os políticos têm um respeito pela Taberna Alpina por causa de Erna Natan e Belo de Nica. Para Elias, que começou a trabalhar na Taberna Alpina servindo café quando tinha apenas 12 anos e com o passar do tempo foi sendo promovido a garçom, gerente e finalmente sócio, é um grande privilégio ser testemunha da história local. Outro lugar que também pode ser considerado sinônimo de história de Teresópolis é o Várdia Futebol Clube. Fundado em 16 de setembro de 1914, o clube teve grande influência no cenário político, social e cultural nas décadas de 40, 50 e 60 do século passado. Muitas atrações musicais, eventos teatrais, sessões de cinema e bailes comemorativos marcaram época. Artistas como o Grande Otelo, Paulo Gracindo, o grupo Golden Boys e Roberto Carlos já se apresentaram nos palcos dos grandes salões do clube. Isso sem dúvida vincula o Várdia como um dos expoentes dentro do cenário histórico da cidade. No final de contas são quase 100 anos e de uma história muito bonita. E isso traz um orgulho grande. Principalmente estar à frente de uma instituição quase centenária. Outro dado curioso, Vários presidentes do Várdia foram prefeitos de Teresópolis, entre eles, Roger Malhardes e Valdir Barbosa. Acredito que o próprio desenvolvimento do esporte na cidade é totalmente vinculado ao Várdia, devido ao fato de, logo bem no início do século, a cidade recém-independente, com autonomia emancipada, e o Várdia já surgir com essa iniciativa esportiva. Então, esse vínculo grande, esse apelo, por se tornar, naquela ocasião, como eu disse anteriormente, os jogos eram as maiores atrações das tardes do domingo, onde várias e várias famílias se locomoviam para, na época, a Praça de Esportes, o antigo campo do Várdia, que era na Avenida Feliciano Sodré, nas proximidades ali da prefeitura. E, então, esse crescimento do esporte municipal, ele se deu com o próprio desenvolvimento do Várdia. O arquivo de fotos do Várdia é um patrimônio riquíssimo e pouco divulgado de uma época de ouro de Teresópolis. Aqui estão registrados, através de imagens, fatos marcantes e pessoas ilustres de um clube que teve como marca o início de grandes campeonatos de ciclismo, tênis de mesa e basquete. No futebol, destaque para os momentos em que o clube foi palco de jogos com grandes times, como Flamengo e Fluminense, além de ter sido sede de treinos da seleção brasileira em 1978. Momentos inesquecíveis de um passado de ouro, esperança de um futuro cada vez melhor para Teresópolis. Eu quero que Teresópolis tenha tudo de bom, que tenha muita paz, muita harmonia, que realmente as nossas autoridades estejam voltadas para buscar algo maior, porque a nossa cidade merece, a nossa região é uma região maravilhosa, o nosso povo é um povo maravilhoso. E a gente precisa realmente provar e mostrar que temos valores e divulgar cada vez mais esses valores para todas as pessoas que possam vir aqui e confraternizar conosco. Veja a seguir a história de Teresópolis vista pela imprensa, as imagens de um passado inesquecível eternizadas pela lente de um fotógrafo apaixonado por Teresópolis e ainda o movimento que luta por uma cidade melhor. O 30 Minutos volta já. Teresópolis